Nessa sexta cúpula que dá o início ao segundo ciclo de reuniões presidenciais nós vamos ter grandes anúncios, então se espera a finalização de dois grandes acordos um criando um banco de desenvolvimento e o outro um fundo de ajuda mútua o banco de desenvolvimento é um banco de projetos, ou seja, ele vai financiar projetos em países em desenvolvimento e economias emergentes cada um dos países entrará com uma cota à parte para constituir o capital do banco já o arranjo contingente de reservas é, se nós pudermos explicar, um FMI em miniatura do qual apenas cinco países fazem parte deles, os cinco que constituem o BRICS e cada um deles reservará uma parcela de suas reservas para ajuda mútua aos demais países dos BRICS caso eles se vejam defrontados com crises de balanço de pagamentos, ou seja, enfim o país começa a ter muito mais importações que exportações e não consegue pagar suas contas então ele necessariamente no passado deveria recorrer ao fundo monetário agora você tem uma linha de defesa adicional em que você pode recorrer aos próprios países dos BRICS para se apoiarem mutuamente a cúpula dos BRICS vai se realizar, como todos sabem, imediatamente depois do apito final da Copa do Mundo então o Brasil vai continuar no centro das atenções internacionais não chega a ser uma coincidência que um dos países dos BRICS esteja sediando essa Copa do Mundo se você pensar, enfim, na esteira de uma série de eventos internacionais grandes eventos esportivos que foram sediados pelos BRICS a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul a recente Olimpíada de Inverno em Sochi, os Jogos da Commonwealth na Índia e os BRICS em decorrência da sua acumulação de poder recente cada vez mais são relevantes em várias esferas internacionais inclusive na área dos esportes mas mais do que isso, uma das razões pelas quais se elegeu como tema da cúpula o lema crescimento inclusivo soluções sustentáveis é justamente para demonstrar ao mundo a enorme contribuição que os BRICS têm feito na redução das desigualdades e na inclusão social não apenas entre seus países, mas também em outros países do mundo então nesse sentido nós estamos demonstrando que o modelo seguido pelos BRICS é um modelo importante a ser considerado pelos demais países em desenvolvimento